Bom dia galera Chegando agora aqui na Trocamento A esquerda aí pessoal vai pra A esquerda aí vai pra São Raimundo Nonato E aqui É Canto do Buriti Esse limpador de para-brisa não tá limpando Na parte de baixo Canto do Buriti 10km Gloriano 162 Aqui é a BI 140 Acho que é assim Quase andando certo E aí Uma seguradinha aqui Tá vindo outra carreta ali Vacilar já era A galerina buscar o grão de ouro Aqui pessoal já tem bastante Criação de gado né Clima aqui é mais diferente Um pouco mais úmido É E lá pra onde eu moro É lá pra onde eu moro Vai parar já no primeiro posto Se eu consigo um wi-fi Se eu consigo um wi-fi É lá pra onde eu moro Vou pegar o sentido corrente A esquerda Se eu for em frente eu vou passar Vou sentir Teresina Saindo agora de É Ficado do Buriti Pessoal Tava ali Consegui arrumar o ar Para os Estados Unidos Tomei café E agora eu tô seguindo a viagem ali Sentido Brasil Martins A viagem aqui pessoal É aquela viagem Não é viagem agoniada não É uma viagem que É pra me chegar em paz né Tô cumprindo ordens E aí é aquela coisa Não tô me agoniada não Não vou passar fome Não vou passar sono Não vou passar fome Não vou passar se Agora é que Não vou passar fome No E você Entendido Se passion por Minha 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 Tchau, tchau. 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 Parece que tá boa. Tomei café, agora tô de barriguinha cheia. Vamos fazer com a Eme. E a vida é assim, galera, cheia de surpresas. Tchau. 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 Rolou quem passou Valeu galera, até aí mais na frente